Olá, amigos e amigas da tecnologia, tudo bem? Gente, tá chegando! 18, 19 e 20 de maio, na Fê Comércio, acontece o evento Expo HDI Internacional 2016. Pra quem ainda não se inscreveu, corre no site hdibrasil.com.br barra 2016. Lá tem valor de ingresso, preço com desconto para congressistas em grupo, grade toda do evento, de todas as palestras, workshops, horário de início, horário de finalização, enfim, eu conto com você. Dúvidas também podem me acionar pelo telefone 11 3710906. Espero você dia 18. Até lá!